Agora, então, vamos dedicar um pouquinho de vídeo a falar sobre a técnica anterior à atual miniaturização de Dupan, que é o FUE, anterior se chama-se FUT. Ela está em desuso? Não. Os cirurgiões, se quiserem ser bons cirurgiões para esse tipo de cirurgia, querem dominar tecnicamente bem o tratamento cirúrgico da calvície, precisam conhecer a técnica FUT, coisa que, infelizmente, os novos que estão entrando nesse mercado não lidaram com isso. Mas, a técnica FUT é excelente, desde que se obedeça a certos critérios. Por exemplo, o que a técnica FUT é? O cirurgião pode operar com a cabeça antes, com todos os seus cabelos ou raspar a área doadora também, dessas duas formas ele pode fazer, enquanto que a FUE ele só pode fazer com a cabeça raspada. Então, tem pacientes que não querem raspar a cabeça. A técnica FUT é bem aplicada para esses pacientes, bem indicada. O cirurgião retira uma fita de pele de 1 a 1,5 centímetros de largura por um determinado comprimento, atingindo toda a área occipital e lateral até a parte da frente da orelha. se precisar dessa fita muito longa, porque se o transplante for um transplante de uma área menor, a fita pode ser só posterior, máximo 10 centímetros, 9 a 10 centímetros da parte posterior da cabeça. Se precisar de uma, transplantar para uma área maior, ela pode ter 25, 28 centímetros de comprimento, dependendo do tamanho da cabeça, vindo de orelha a orelha. O que é que o cirurgião faz? Ele retira aquela fita de couro cabeludo, sem lesar folículos, nem na onde faz o corte, nem por baixo, no fundo dos folículos, e respeitando a poneurose que cobre o crânio, não cortando esse tecido, ele deixa uma camada de gordura protegendo os folículos e tira aquela fita com aquela camadinha de gordura. Pode tirar ela inteira, se ela for curta, ou pode tirar durante a cirurgia duas ou três vezes mais um pedaço dessa fita. À medida que ela é retirada, ela vai sendo entregue para uma equipe que está trabalhando em microscópios e nesses microscópios essa equipe vai subdividindo aquela fita em fitas, fitinhas pequenas, de uma fileira ou duas fileiras de cabelos ali, de unidades foliculares, coisa de milímetro, milímetro e meio, dois milímetros. Então, essas fitinhas vão, delas vão, as restantes técnicas dos microscópios vão fazendo incisões em torno de cada unidade folicular e retirando a unidade folicular daquela fita e colocando num soro. Então, é uma cirurgia que necessita de uma equipe maior de microscópios para fazer esse trabalho de isolar as unidades foliculares de uma fita que o cirurgião retirou da cabeça. A área da onde ele retirou, ele sutura de uma forma muito cuidadosa, uma sutura profunda que não pegue nos folículos, uma sutura superficial que também não atinge nos folículos. Ele deve fazer uma fita não muito larga para que na hora da sutura a pele não fique tensa, não fique esticada, ele aproxime com facilidade. Tem uma forma que se faz ali de nascer cabelo dentro da cicatriz também. Então, quando o paciente faz, o cirurgião faz uma técnica muito bem executada de retirada dessa fita que está cheia de cabelos, ele consegue suturar uma sutura não tensa e com uma cicatriz restante finíssima, com cabelos que nascem dentro dela. Então, ninguém pode dizer que todas essas cirurgias deixam cicatrizes ruins, depende de como o cirurgião agiu naquele paciente. Se for com muita gula, muita vontade de tirar uma fita muito larga para obter um número maior de transplantes, ele vai ter uma cicatriz ruim, que vai alargar e vai aparecer. Se fizer dentro dos critérios, vai ser muito fina e às vezes, penteando, passando o pente para cima e para baixo, você não vê a cicatriz. No entanto, se o paciente raspar a cabeça, aí ela é visível, obviamente. Mesmo mais fina que seja, ela é visível. Então, ela é muito bem indicada para pacientes que detestam andar de cabeça raspada. Porque hoje existe essa moda, mas amanhã a moda pode mudar, como já mudou tanto. Então, vamos continuar o nosso papo sobre a FUT no próximo vídeo.